Item 22, processo 48.562.71.2013.97. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, em face da resolução homologatória 1.701 de 2014, que homologou o resultado do reajuste de tarefa anual da recorrente. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. Na décima reunião pública ordinária, sessão passada, de 31 de março, essa diretoria colegiada decidiu quanto ao pedido de reconsideração interposto pela CPFL Paulista, em face da resolução 17.01 de 2004, que homologou o reajuste tarifário da concessionária. Na ocasião, essa relatoria votou no sentido do não conhecimento do pedido apresentado por meio do Correio Eletrônico de 24 de março de 2015, no qual a recorrente pleiteara o reconhecimento do componente financeiro positivo de R$ 9.619.000, decorrente da divergência do cálculo subsídio referente a consumidor livre. O encaminhamento proposto pela relatoria fundamentou-se tanto na consumação do direito recusal, que não incluíra o pedido de revisão dos subsídios relativos a consumidores livres, quanto na intempestividade do pedido, constelante opinar a Superintendência de Gestão Tarifária por intermédio do Memorando 89 de 2015. Sensibilizado pelo fato de que a concessionária apontara no pedido de reconsideração vários questionamentos que reduziram as tarifas, o diretor-geral ponderou quanto à possibilidade de suspensão do exame do pedido relativo ao cálculo subsídio referente a consumidor livre, de forma a propiciar mais reflexões pelos diretores. Por considerar relevante a ponderação, acompanhada inclusive do diretor José Jurosa, essa relatoria propôs suspender a deliberação no pedido de recalque dos subsídios atinentes aos consumidores livres, é o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 22 e 23, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do exame específico desse pleito da CPFL, que é justamente o de reconhecimento de componentes financeiros positivos de R$ 9.619.000, proveniente de divergência no cálculo do subsídio referente a consumidores livres fixados na resolução logatória nº 1701, de 2014, como logou o reajuste tarifário da concessionária. No termos do art. 50 da resolução 273, de 2007, que disciplina o processo administrativo na NEL, é cabível o pedido de reconsideração contra decisões da diretoria, em única instância, se aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. A resolução homologatória nº 1701, de 2014, adveio de decisão em única instância e foi publicada em 8 de abril, uma terça-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se no dia 9 e terminou no dia 22. Verifica-se, portanto, que o pedido apresentado por Correio Eletrônico, 24 de março de 2015, foi bem além do prazo adequado, que era 22 de abril de 2014. O pleito foi apresentado em 22 de março de 2015, 11 meses depois do término do prazo recursal. Dessa maneira, não merece ser conhecido, haja vista sua intempestividade, nos termos do art. 63, inciso 1 e da Lei 9784, que regulamenta o processo administrativo. A Procuradoria já opinou em processos análogos, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer do recurso interposto fora do prazo, em homenagem ao princípio da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia. Sobressai a observar o entendimento também do STJ, segundo o qual a tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador. Destaca-se que, segundo o parágrafo 2º do art. 63 da 9784, de 99, que regula o processo administrativo, o não conhecimento do recurso não impede à administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E uma decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico, que fere o princípio administrativo basilares, como a impessoalidade, o da moralidade e o da publicidade. Também se considera ilegal a decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso, verifica-se que a resolução homologatória nº 1701, de 2014, não padece de visto de legalidade, pois observou as formalidades legais, as garantias da ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. Com efeito, as distribuidoras devem cuidar para que as informações apresentadas no sistema de acompanhamento das informações de mercado para regulação econômica, ou SAMP, estejam corretas e possam ser utilizadas pelo ANEL com antecedência de 45 dias da data do reajuste, conforme o item 16 do submódulo 10.2 do PRORET, aprovado pela resolução 498-2012. Era o regulamento vigente, então, em 2014. Percebe-se que a recorrente depois de prazo adequado o suficiente para realizar detalhada conferência das informações do próprio mercado e regularizar eventuais inconsistências, razão pela qual pretender retificar as informações com efeitos tarifários negativos para os consumidores após o prazo recursal fere o instituto da preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual. Consoante o exposto pela Procuradoria da ANEL no parecer 173-2014, existem três tipos de preclusão, a temporal, a consumativa e a lógica. A primeira decorre do não exercício da faculdade no prazo determinado. A segunda ocorre quando já foi exercida a faculdade. A terceira, quando o ato a ser praticado é incompatível com os atos já praticados. No caso, verifica-se que tanto a preclusão temporal quanto a consumativa encontram-se presentes, haja vista que o pedido foi apresentado quando há muito extinto o prazo recursal, bem como após a consumação nem por ter posição do recurso. Considera-se por essas razões o pedido não deve ser conhecido. Destaca-se que o cálculo dos repasses da CDE em compensações aos subsídios tarifários, inclusive relativos a consumidores livres, foi realizado pela extinta SRE, de acordo com a metodologia vigente, aliado à legislação setorial. Assim, a divergência apontada pela recorrente encontra-se nos dados de mercado por era própria informados à ANEL, informações que embasaram o cálculo da CDE. E como os dados informados pela própria concessionária estavam incorretos, a Procuradoria da ANEL manifestou que, nesse caso, não havia que se cogitar a ilegalidade da decisão administrativa. Nesse sentido, destaca-se o trecho do parecer 424-2014, que analisa caso semelhante. Registra ainda a Procuradoria da ANEL apresentou a mesma orientação no parecer 642-2008. E a gente reproduz aqui a decisão. Evidenciado que não há, na resolução homologatória 17-01-2014, qualquer legalidade que determine sua revisão de ofício, deve-se agora analisar a ponderação apresentada quanto à eventual necessidade de simetria no tratamento dos pleitos tarifários e à dúvida relativa à decisão a ser tomada, caso a concessionária apresentasse intempestivamente pedido com efeito favorável aos consumidores. Revela-se que a relação estabelecida entre agências reguladoras e concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, com o quanto mediada pelos contratos de concessão, ela não é simétrica, mas essencialmente assimétrica, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista econômico. Juridicamente, trata-se de relação submetida ao regime jurídico-administrativo, marcado pelas prerrogativas da administração, decorrente da supremacia do interesse público sobre o provado e da indisponibilidade do interesse público. E do ponto de vista econômico, caracteriza-se pela insuperável assimetria de informação entre o regulador e regulado, haja vista que o concessionário conhece, ou deveria conhecer naturalmente o melhor, o próprio negócio, notadamente as informações de mercado utilizadas reiteradamente nos processos tarifários. Entende-se que não é por outra razão, se não pelo reconhecimento da simetria naturalmente existente na relação de administração, que é a Lei nº 9.7.8.4.199, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelece a possibilidade de a administração anular com prazo de cinco anos, ou revogar a qualquer tempo. Anular é quando identifica-se erro, né? Revogar é quando se caracteriza má-fé no processo, aí nos transcende, é o perdão. É isso que dá um engenheiro querendo dar onde é o advogado. Então, ao invés, é revogar com cinco anos e anular a qualquer tempo a sua decisão, ou seja, os seus próprios atos, e simultaneamente determinar que os recursos interpestivos não sejam conhecidos. Considera-se que o recurso administrativo pode ser interposto por razões de ilegalidade e de mérito. Assim, julga-se que, quando apontados erros cometidos pela agência reguladora, erro de output ou de saída, considera-se que as correções devem ser realizadas, para mais ou para menos, independente da tempestividade do questionamento. Nos termos da lei, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal. E julga-se que erro da agência implica a ilegalidade pela não observância às normas aplicáveis. Aqui eu vou citar um exemplo para permitir a compreensão. Um caso é a agência se deparar com a seguinte situação. O agente informa o número 2 mais 2, que é igual a 4. Ou seja, a obrigação de informar os números, o 2 mais 2, é do agente. A agência avalia, 2 mais 2 é 4, é tal que. Aí, é o que acontece no caso da CPFL. Lá na frente, ou seja, 11 meses depois de vencido o prazo recursal, a empresa informa, olha, não é 2 mais 2, o correto seria 3 mais 2. Só que a informação é do agente, não foi um erro da agência, foi uma informação prestada pelo agente. E daí está precuso o direito. Outra coisa é se a agência, a empresa informasse o 2 mais 2, e a agência colocasse 2 mais 2 é igual a 3. Aí é um erro nosso. Aí caberia, então, até 5 anos o agente identificando, caberia a gente ajustar e colocar, não, 2 mais 2 é 4, não é 3. Mas, nesse caso específico, o erro não foi da agência. A agência agiu correto, agora, digamos assim, com a não a melhor informação prestada pelo agente, era a responsabilidade do agente. Em síntese, em outras palavras, é traduzindo aqui o texto. Então, porém, quando apontados os erros cometidos pelas concessionárias nas informações episódicas ou periodicamente submetidas a anel, erros de input ou entrada, entende-se que a tempestividade do pedido se mostra relevante. O pedido tempestivamente apresentado deve ser analisado e, caso procedente, deferido, pois se julga que o agente setorial, ainda que em sede recusal, se desencubiu tempestivamente da responsabilidade de analisar e submeter à agência informações fidedignas sobre o próprio negócio aptos a serem utilizadas pelo regulador. Considera-se, entretanto, que o pedido de correção de erros cometidos pela própria concessionária, quando tempestivamente apresentado, com efeitos negativos aos consumidores, não deve ser conhecido. Justifica-se a decisão por se compreender que a submissão de informação corretas quando ao próprio negócio e o ônus do agente setorial, inserida no campo do risco empresarial ordinário. Conhecer pedidos desse tipo implica a eliminação dos incentivos para que os agentes setoriais apresentem ao regulador informações tempestivas e corretas. Acresce-se que o processo administrativo é marcha para frente e visa alcançar a decisão final definitiva. Permitir a qualquer tempo a correção de erros cometidos pelas próprias concessionárias significa aceitar que os processos sejam reabertos indefinidamente, o que contraria a lógica processual. E sobressai, todavia, que a tarifa é direito disponível da concessionária que pode, inclusive, conceder descontos isonômicos aos consumidores. Assim, eventual pedido de correção de erros cometido pelas próprias concessionárias, mesmo quando em tempestivo, pode ser conhecido e, caso procedente, deferido, haja vista não ocasionar violação de nenhum direito. Acresce-se que a informação episódica ou periodicamente submetida a anel, notadamente aquelas para utilização direta em processo tarifário, deve ser verificada ou fiscalizada, prévia ou posteriormente pela agência. E o regulador não se torna, entretanto, responsável pelas informações apenas por tê-las válidas, até porque, dada a dimensão dos dados setoriais, é usual utilizar técnicas de amostragem. Assim, considera-se que a denúncia espontânea do erro cometido afasta a possibilidade de penalização do agente setorial pela prestação de informações falsas, caracterizando ainda incentivo a esse comportamento. E, no caso, houve o erro da própria concessionária ao submeter as informações de mercado via Samp e Anel. Tais dados embasaram o cálculo do repasse da SEDEC em compensação aos subsídios tarifários. Os cálculos foram realizados pela Anel com estrito observância aos procedimentos vigentes, não houve, portanto, ilegalidade. Desse modo, mantém-se a compreensão que o pedido de reconhecimento do componente financeiro positivo, de R$ 9,619,000, decorrente de divergência no cálculo do subsídio referente ao consumidor livre, fixado pela Resolução 17.011.14, não deve ser conhecido, haja vista tanto a consumação do direito recursal quanto a interperstividade do pedido. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.006271.2003.197, voto por não conhecer, haja vista a interperstividade do pedido apresentado pela CPFL de reconhecimento do componente financeiro de R$ 9,619,000, decorrente de divergência no cálculo de subsídio referente ao consumidor livre, fixado pela Resolução homologatória 17.011.14, que homologou o reajuste tarifário de 2014 da concessionária. É o voto. Em discussão? Bem, de minha parte, André, eu acho que foi oportuno realmente tirar o processo, eu acho que ele veio agora com uma análise mais exaustiva e eu também tive a oportunidade de fazer minhas reflexões e realmente estou convencido, especialmente olhando ele em separado, não, tipo assim, contaminado por aqueles outros aspectos que acabamos analisando em conjunto. De fato, não tem dúvida de que ele não merece ser conhecido, dada a sua intempestividade. Eu acho que toda a linha de análise do voto está bastante robusta, então não tenho mais dúvida de que o encaminhamento que propõe o relator, na minha visão, está adequado. Então, em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por não conhecer, haja vista a intempestividade do pedido apresentado pela Companhia Paulista de Força e Lúcia, prefiro paulista, e de reconhecimento do componente financeiro positivo de pouco mais de R$ 9.619.000,00, decorrente de divergência no cálculo do subsídio referente a consumidores livres fixado pela resolução homologatória nº 1.701, de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual de 2014 da concessionária. Próximo item.